Buenos dias malta e sejam bem-vindos ao primeiro vlog de 2019 aqui no canal. Finalmente esta tão esperada altura do ano chegou e eu honestamente não podia estar mais ansiosa por compartilhá-la com vocês. Como é que vão ser estes meus dias todos até ao dia de Natal, vou ter viagens pelo meio, vou ter coisas muito giras. E este ano em princípio não vou fazer só vlogs, vou fazer vlogs e vídeos normais para sonar também mais apelativo para vocês. E agora como não poderia deixar de ser, vamos abrir estes dois calendários. Estão iguais aos que eu tinha o ano passado e bora lá, estou mesmo muito ansiosa. Então o dia 1 está aqui, está muito fofo e vamos lá ver o que é que isto é. E hoje é uma vela, porque todos os domingos vamos ter aqui uma velinha. Olhem esta vela. Ela é parecida com as do ano passado. Esta foi a do ano passado, esta é a deste ano. Honestamente acho esta muito mais gira à nova, porque acho que é a boeda mais elegante e vamos ver lá o cheiro. Cheira muito bem mesmo. E a seguir temos o calendário do advento que os meus pais me deram, que é o da Kinder. É o meu preferido da vida, assim de chocolate. E vou abrir isto tudo e ver o que é que vai sair hoje. Isto já começa bem, como vocês podem ver, o de hoje é bastante grande. Hoje saiu este chocolatinho maravilhoso e eu nem sei se vou comer já, eu acho que não. Acho que eu vou comer à tarde, quando não tiver a apetecer mais, porque eu ainda nem tomei o pequeno almoço. E em relação a hoje, eu tenho que estudar, porque tenho testes e apresentações orais para a semana. Tenho também que mudar a decoração da casa, porque nós ainda não temos nada de decorações de Natal. Então estou muito ansiosa para essa parte também. E descansar um pouco, porque sendo hoje domingo, é o meu dia oficial do descanso, para eu renovar as minhas energias. Vim aqui para a cozinha tomar o meu pequeno almoço. Eu tenho colhido todos os dias, mesmo saudável ao pequeno almoço. E tenho-me sentido melhor assim, tenho comido mais vegetariano. Honestamente, eu adorava carne vermelha e bastou eu estar uma ou duas semanas sem quase comer carne vermelha para eu enjoar já a carne vermelha. É bem estranho. Mas praticamente só tenho comido carne branca, peixe e comida vegetariana. A seguir, vamos comprar uma árvore. Porquê? Porque a minha mãe este ano não queria comprar uma árvore, mas depois chegou lá em baixo. Lembrou-se que o ano passado tinha deitado árvore ao lixo para se auto-obrigar este ano a comprar uma nova. Eu, honestamente, estou muito feliz por isso. Por isso, vamos comprar as decorações de Natal daqui a bocado. Vou então tomar o meu pequeno almoço e ver Legacies. Eu acabei de ver Vampire Diaries há uns dias e chorei. Não estou a perceber. Eu acho que nunca chorei tanto na minha vida. Há haver um episódio de uma série, mas agora como temos HBO, eu vou aproveitar. Vou ver Legacies que comecei há pouco tempo e estou também a gostar muito. Acho que é mesmo diferente das outras séries, mantendo a base e está muito, muito cheio. Só tenho pena que não apareça tipo a Elina ou o Damon. Temos aqui nesta gaveta, mega ruída pelos meus cães, a árvore de Natal do ano passado. Está aqui toda escondidinha. E eu vou pegar nela e colocá-la aqui para decorar o meu quarto. Portanto, eu hoje não tenho aparecido por aqui porque amanhã acordei com uma dificuldade de respirar mesmo grande. Comecei logo a ficar toda hipocondria, caí cheia de medo. E passaram umas horas comecei a ficar com febre e eu nunca tenho febre. Então, eu fiquei mesmo deitada no sofá. Estou triste de estar a começar o vlog mas assim. Mas espero na mesma conseguir fazer vlogs interessantes e que corra tudo bem. E agora vou voltar para a minha série Legacies. E aqui temos a árvore de Natal deste ano, a Edo de Borla e vamos então montá-la agora. There are people everywhere The snow is falling white and pretty As I stroll on my way to you How would you feel about packing up today? Olhem esta quantidade de corações. Oh meu Deus! Go get snowed in somewhere You and me I would rather be somewhere with you Bom dia malta! Hoje já é segunda-feira, é o segundo dia deste vlogmas. Eu hoje nem sequer fui para as aulas porque eu estou péssima. Eu até cheguei aos 38.7 graus de febre. E eu sei que ontem o vlog mas foi se calhar até fraquinho, mas realmente eu não estava bem para gravar. Espero que hoje complemente um bocadinho de ontem. E vamos então começar por abrir os calendários do evento. Quanto ao da Ritual, onde é que está o número 2? Eu sou bem ceguinha porque o número 2 estava aqui à frente o tempo todo. Mas pronto, vamos tirar então este aqui que é tipo um creme hidratante. Vocês põem assim, é mesmo engraçado e depois vocês espalham e fica com um cheirinho incrível. Vamos então agora para o calendário da Kinder. Então, o número 2 está aqui e é um vinho! Vou comer já, está a maltecer. Eu hoje aprendo o Natal da Ritual. Olha, olha, quem que é? Parece louca. Olha, olha, ela está doida! Ei, é para mim! Eu já tenho que afastar. Isto é tão bom! Gostas de cheirinho? Olha, ela está passada! Viste os olhos dela? Olha, isto é espetacular da pelicara. Pois é, por acaso é que eu gosto mais. Olha, ela está-se a passar com cheiro, ela adora! Lavar Beauty Blenders é oficialmente uma das coisas mais complicadas de sempre. Já fiz tudo e mais alguma coisa para melhorar um bocadinho esta voz. Está mais ou menos melhor, acho que é por eu ter acabado de beber água morna e coisas desse género. Há bocado fiz também um chá que me recomendaram na net, que é basicamente um chá com pedaços de limão e com mel. É um chá que não sabe lá muito bem, mas a verdade é que faz bem à garganta. E agora vou fazer mais uma nobilização. Malta, e o meu pai que me chegou a casa com uma freaking caixa de brigadeiros. Tipo, ninguém me está a levar a sério com esta voz. É impossível! Eles não estão a perceber. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ainda tem ali embaixo o outro, oh meu Deus! Eu sou oficialmente uma criança um pouquinho mais feliz graças a esta caixa maravilhosa. Eu acho que a nossa árvore de Natal está a coisa mais fofinha de sempre. E agora que já jantei, vou escolher um destes. Já acho que vou comer este brigadeiro aqui. Nem sei de que é que ele é, sinceramente. Acho que este brigadeiro é de brownie. E vou guardar os outros para ser controladinha, para me manter na linha. Então tenho ido ao ginásio, não quero perder o trabalho todo. Eu espero que, apesar desta voz horrorosa, vocês tenham gostado. do vídeo. Forcei-me imenso. Acreditem, eu estou mesmo mal, mas não queria falhar com vocês. E espero que os vlogs daqui para a frente corram um bocadinho melhor. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um mega like. Subscrever o canal. E acima de tudo, continuar a acompanhar esta aventura de tantos dias seguidos. A gravar vlogs para vocês. E é isso. Um mega beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!